Mas acho que dá pra gente ir... Meu Deus! Full dia que eles saíram pra jantar! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui. Trazer um pra vocês e mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito massa. Que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Muito, 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 muito. Porque é uma coisa que vocês me pedem há bastante tempo. Mano, em todos os lugares. Todos os lugares que vocês me pedem. Nos comentários do YouTube, no Instagram, no Twitter. Que no caso é... Resende, pega o celular do João Vitor escondido e entra na conversa com a Rafa. Isso que eu vou fazer hoje. Só que, na verdade, eu vou fazer isso agora, galera. Por quê? Porque agora é o momento exato. Agora é o momento certo, porque foi por isso que eu comecei a gravar. Eu tô sozinho aqui em casa, tá? Meus pais não estão aqui. Eu vim pra cá com o João, né? Porque a gente tava na casa de gravação. Vim pra cá com o João. Meus pais saíram, meu pai foi no consultório dele. E a minha mãe foi levar ele, então não tem ninguém em casa. E o João Vitor, gente, tá tomando banho. Exatamente, ele tá tomando banho. E quando ele toma banho, ele demora um ano. João Vitor! Vai demorar? Enfim, ele demora muito. Então eu vou aproveitar e procurar o celular dele. em algum lugar. Caraca, mano. Por que eu não sei onde ele colocou esse negócio? E eu sei a senha dele, galera. Pelo menos eu acho que eu sei. Se ele trocou... Mano, não sei. Não, não, ele não pode ter trocado. Aqui, eu achei. Aqui. Bom. Tá aqui, galera. O celular do João. Vamos ali no meu quarto. Vamos aqui no meu quarto. E vamos tentar entrar no celular dele. Cara, eu não lembro qual que é a senha. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Caraca! Sabe como eu sei a senha dele, mano? Um dia, ele falou pra minha mãe, né? Tipo, na conversa de carro, assim, que a gente tava indo. Ele falou pra minha mãe, né? E tipo, pra ela entrar, eu acho que era pra ela destravar alguma coisa. Deslogar da do iCloud dele, verdade. E aí... Né? Eu fiquei com essa senha na cabeça. Falei, mano, ele não trocou direito nenhum. Bom, então beleza. Entramos aqui, que é a parte mais difícil. Certo, galera? Certo. Agora, vamos lá. Eu não posso, gente, mostrar o celular dele completamente. Por quê? Porque a última vez que eu mostrei, deu muito ruim. Deu muito ruim. Por quê? Porque, é... Ah, apareceu o número das pessoas. Foi naquele vídeo que eu pagava 50 reais pra ver a conversa, né? Apareceu o número das pessoas. Daí, tipo assim, um monte de gente me mandou mensagem. Aí, deu loucura. Aí, cara, ficou bravo. É uma loucura. Então, eu não vou mostrar o celular completamente. Eu só vou a hora que eu entrar na conversa com a Rafa. Então, deixa eu entrar aqui. Deixa eu achar... Como que deve estar salvo o contato dela? Rafa. Beleza. Beleza. Caraca, meu Deus do céu. Já tô aqui, hein? Já tô aqui. Nossa, e tem coisa, hein? Não, eu vou... Mano, não tem coisa demais. Tá, deixa eu vir um pouquinho mais pra trás aqui. Beleza. Nossa, bom. Ok, gente. Aqui, ó. Ó, vamos começar aqui, ó. No dia 3 de julho. Vai curtir pouquinho. Aí ela, sim, vai dar pra aproveitar um pouco. Acabou as gravações dela? Ainda não. Nossa, isso foi... Caraca, mano. Isso foi 3 de julho e foi, tipo assim, 3 da manhã. Meu Deus. Tá. Opa, e tem coisa apagada aqui, hein? Tem coisa apagada aqui. Não sei não. Tem coisa apagada aqui. Porque ela mandou... Ele falou, você volta quando? Ela dia 16. Aí depois, 3 horas da manhã, vai curtir pouquinho? Sei lá, né? Mas, enfim. João Vitor, acabou as gravações? Ela ainda não. Ela acabou agora dela cansada um pouquinho. Mas acho que dá pra gente ir... Meu Deus. Ful dia que eles saíram pra jantar. Ful dia que eles saíram pra jantar. Aí... Ela... Mas acho que dá pra gente ir. O que você acha ele? Vamos? Se você não tá cansada, vamos. Onde você quer ir? Nossa Senhora. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha. Rafa, a gente pode ir quando você voltar também. Se tiver muito corrido pra você. Ele é um gentleman. Aí ela... Relaxa só se você preferir. Mas já tô acabando aqui. Aí ele... Vamos então. Nossa. Caraca, gente. Aí beleza. Aí eles foram no jantar. Aí ele... Aí ela... Cheguei. Cheguei também. Rafa, gostei muito. Gostei muito. E outra... Me manda foto do Juninho, por favor. Aí ela... Nossa, eu também. Que vergonha. Ah, para. Vai. Juninho aqui. Nossa Senhora. Vamos ver aqui mais pra cima. Eita, priula. Ó. 30 de junho. Depois do aniversário dela. Ah, esqueci meu Deus. Você consegue pegar? Aí ela... Oi, vixe. Acho que guardei. Tava no sofá que a gente tava. Tava no sofá que a gente tava. Aí ela achei já. Ok, obrigado, Rafa. Aí ela mandou foto do anel que ele deu pra ela. Não ficou largo ou apertado? Ela não ficou certinho. Caramba. Rafa, temos que sair pra conversar. Hahaha. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Beleza, né? Bom. As conversas de agora... Não tem muito. Tem, tipo assim, agora terça, né? Que ele mandou foto. Ó, fica tranquilo. Fazendo thumb agora. Aí ela boa. Então, tipo assim... Tá de boa. Ou ele apaga as últimas conversas, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. E outro lugar que eu vou dar uma olhada é no Instagram. Instagram tem coisa aqui também. Nossa Senhora. Olha! Ela postou foto com um ator. Tipo, é de cera, né? Aí ela... Ele, ó. Aí ela... O quê? Você não vira a parede? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Eles tão conversando, véi. Muito. Caraca. Eles tão conversando demais, gente. Demais. Agora o negócio tá doido. Agora o negócio tá doido. Nossa, mas tem muita conversa. Aqui no Insta é onde eles mais conversam. Caraca. Tô impressionado, véi. Impressionado. Bom, enfim. Vou devolver o celular lá. Vou devolver o celular. Antes que ele fique bravo. Acabou o banho, João? Abrei. Tô gravando aqui, hein? Abrei. 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 Abrei, a gente pega. E aí, Joãozão. Tô de guarda, véi. E aí, Joãozão. Só tomando banho, tirando a barba. Tirei, ó. Nossa senhora, quanta barba, hein? Meu Deus do céu. Tô gravando aqui o dia a dia e tal. Tô gravando aqui em casa. Bom. Gente, o negócio é o seguinte. Se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, 100 mil likes, eu vou fazer uma trollagem. Não falando pro monitor que tem uma câmera ligada, tipo, sei lá. Vou colocar uma câmera ligada e vou começar a conversar com ele. Entendeu? E aí, vamos ver se eu consigo arrancar alguma coisa dele. Tipo... Sei lá. Começar a conversar com ele sobre a Rafa. E aí, obviamente, né? Ele não vai saber que a câmera vai tá lá. Não vai saber que a câmera tá ligada. Não sabe de nada. E aí, a gente tenta tirar informações da boca dele. 100 mil likes. Lembra de se inscrever no canal. Pra vocês não perderem nada. E ativa o sininho... Oi! Pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Hã? Óbvio que não. Por quê? Tá cheio de dele. Tá louco. Meio dia, duas, seis e oito. E é nóis. Tá bom? Tamo junto. Beijo pra vocês. Valeu, falou e... Tchau!